E ainda falando em economia, a Permuta, que é um sistema de troca de mercadoria e serviços, tem ganhado a simpatia de muitas empresas aqui da região. Reflexo da queda de negociações por conta da instabilidade econômica vivida pelo país. Renato trabalha com a instalação de pontos eletrônicos. E para atrair cada vez mais clientes, a opção de Permuta tem ganhado espaço na empresa dele. A modalidade de negócio, que funciona com a troca de interesses, não necessita de dinheiro. Se uma empresa pode fornecer algo que ele gostaria de adquirir, é só o empresário oferecer em troca o serviço que presta e pronto, o acordo está selado. Foi assim que ele conseguiu este carro e tantos outros produtos. De carro, como vocês viram, moto, até com alimentação, um determinado cliente queria alguns equipamentos e aí eu forneci os equipamentos e depois os próprios meus funcionários iam para sair de viagem e passavam no restaurante, almoçavam e a gente ia batendo o valor do produto. E olha só o Renato se exercitando. A academia também é fruto de Permuta, feita com o Eric, que aprovou a iniciativa. Dependendo do valor, não tem um por mês. Às vezes a gente fecha a parceria até já do ano com a pessoa. Então tem pessoas que dão assistência em parte elétrica, fazemos também parceria com suplementos. Esse sistema de troca de mercadorias ou serviços é mais antigo do que a gente imagina. Do tempo em que a moeda, como a gente conhece hoje, ainda não fazia parte dos costumes. Uma volta ao passado que garante vantagens para ambos os lados. É uma forma de pagar sem desembolso, é uma forma de escoar estoque e é uma forma de parceria entre as duas empresas também. Mas para ser bom para todos os lados é preciso saber avaliar bem a negociação visando igualdade na troca. Além disso, é importante não ter o sistema como foco da atividade. O coração, o suspiro do negócio é que entre dinheiro, que entre caixa e que ele tenha uma lucratividade no negócio que ele está investindo.